Olá, eu quero chamar a sua atenção para você que quer saber mais informações sobre 6 mil sermões prontos para pregar. Para você que já é um pregador ou para você que pretende iniciar as suas pregações, porém tem dificuldades em prepará-las de forma eficaz, de forma que você consegue transmitir a sua mensagem ou ter atenção da igreja, dos irmãos. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho informações importantes para você, informações para você não perder dinheiro, claro, com compras hoje em dia na internet, isso está muito perigoso, então eu vou deixar aqui certinho para você fazer sua compra segura e garantida, e sanar todas as suas dúvidas. Bom, para você que sente dificuldade em preparar as suas mensagens, os seus sermões, a sua palavra para pregar, incultos, sermões, vigílias, e por aí vai. Aqui vai para você um aplicativo excelente para você se aprimorar, são mais 6 mil sermões, é impossível você repetir um sermão. Você vai ter aí a atenção do seu público, da igreja, dos irmãos, para você, você que prega ou pretende pregar, sabe que a coisa mais chata é você estar no meio da sua pregação, as palavras se faltarem, os irmãos começarem a bocejar, você vê alguém dormindo, conversando, não presta atenção, não foca, não entra na palavra que é dita. Então isso é muito chato, isso é muito vergonhoso também, isso vai esfriando as pessoas que estão ouvindo a sua mensagem. Então 6 mil sermões prontos para pregar é um excelente software que vai te ajudar, vai ter os sermões prontos, determinados por temas que você escolher, que você pode pregar aí com excelência. Você vai parecer que é um profissional, uma pessoa que estuda há muitos anos, isso é muito bom. E automaticamente você vai aprendendo a ter mais desenvoltura e coisas importantes que é preciso para se pregar a palavra de Deus com excelência. É um aplicativo que funciona no smartphone, tablet, computador, que irá te ajudar a estudar para pregar a palavra de Deus. Atualizamos, agora são mais de 6 mil sermões prontos para pregar. O pagamento é único, não é mensalidade e o acesso é vitalício. Você tem para sempre e todas as atualizações que ocorrem vão chegar para você. Vê se faz sentido para você isso. Seu tempo anda cada vez mais escasso. Quer criar sermões específicos para cada culto. Quer aprofundar ainda mais em conhecimento. Está cansado de um monte de arquivos espalhados no seu dispositivo. Ou até mesmo você escreve e não consegue transmitir para a igreja aquilo que você preparou. Está cansado de ficar procurando e quer uma forma rápida de achar tudo aquilo que você precisa. Então, esse aplicativo é para você. Todos os sermões são separados por temas. Olha que interessante. Você terá esboço para vários temas, como consagração, doutrina, heresias, ceia do Senhor, missão e muito mais. E o aplicativo vem com 4 versões online da Bíblia, atualizados, Comentário Bíblico Completo, Introdução dos Livros da Bíblia Sagrada, Dicionário Bíblico Completo, Teologia Sistemática, Livros de Charles Spurgeon, Plano de Leitura da Bíblia, Como Morrer os Apóstolos, Dois Espirituais, Estudos sobre Ansiedade, que é muito importante hoje em dia. Um pregador que não tem o seu tema ansiedade, perece por falta de conhecimento, porque hoje em dia é o que mais está acabando com os nossos jovens, com os nossos irmãos neste mundo. 100 versículos citados, chaves bíblicas, poemas cristãos, ensino para novos convertidos, isso é muito importante, vida espiritual do pregador, 2.700 histórias e ilustrações, e erros que os pregadores cometem, e você vai aprender a criar seus próprios sermões de forma original e natural. e ainda tem diversas ferramentas e cursos incluso, o acesso é fácil, o acesso é fácil e organizado num só lugar. E adquirindo essa versão atual, esse bônus vai para você, exclusivamente para você, 11 videoaulas de oratória, para você que tem dificuldade, ou até mesmo vergonha, de falar em público, você vai aperfeiçoar isso, e agir de forma natural e profissionalmente, você vai parecer um pregador de anos e anos, com as técnicas que ensinamos, você perderá o medo e terá mais desvoltura, isso que é muito importante. Aqui você compra, o acesso é vitalício e não é mensalidade, é um preço único. Aqui mais depoimentos de pessoas que adquiriram esse curso, você pode ver depois com mais calma esse aplicativo. E as dúvidas frequentes, não é mensalidade, o acesso é vitalício, suporte técnico via WhatsApp e e-mail, acesso por um smartphone, tablet ou computador, você pode usar os três acessos simultaneamente, você pode dividir com quem você quiser, funciona online, sistema leve, não deixa dispositivos lentos, arquivos sincronizados automaticamente, e está inclusa todas as atualizações que podem ocorrer. Você pode comprar com mais pessoas também, isso é muito bom, chamar um amigo aí para dividir aí o gasto com você. Espero ter te ajudado nesse vídeo, porém agora eu quero te trazer uma informação muito importante para você fazer uma compra segura e garantida na internet. Infelizmente, há rumores de hackers, pessoas que copiam e clonam o site, fazem golpes na internet. e isso realmente é verdade. Então, para você fazer uma compra segura e garantida, e ter o seu acesso, para você, já no seu e-mail, assim que você compra o seu produto, é necessário que você compre no site oficial, que é esse mesmo que eu estou te mostrando aqui, no site oficial, eu vou deixar aqui abaixo, ou na descrição desse vídeo, um link que vai te redirecionar, de forma segura, para este site aqui. Ao clicar aqui, você vai entrar, e deixar os seus dados aqui, de uma forma segura aqui, para você fazer a sua compra na internet. Assim que você, comprar, você vai receber o e-mail, de confirmação, de forma segura e garantida, certo? Aqui está o site, para você fazer a compra. Vou deixar o link aqui, facilitado para você entrar, e ser redirecionado, diretamente ao site oficial. Toma muito cuidado, 6 mil sermões, é um aplicativo excelente, para você, que já é pregador, e está cansado, quer inovar, quer trazer a atenção, da igreja para você. Ou para você, que está iniciando, e quer começar, da forma correta. Um aplicativo simples, com todos os temas, muito completo. Eu espero que tenha te ajudado, nesse vídeo. Um forte abraço, e Deus te abençoe.